Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 21 de setembro de 2023, fechando a semana. Vídeo sobre a organização do canal, sobre como se organiza o canal aqui embaixo na descrição. É importante para quem é novo no canal, para poder usar o canal da melhor forma possível. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, ainda com baixo volume, nada que chame muita atenção. Acontecimentos, a gente tem a Sinqia, a operação de tecnologia, que tem análise no canal, acho. Assinando acordo para venda de todo o capital com a Evertech, 2,4 bilhões de reais pelo capital total da Sinqia, R$27,19 por ação. Vale dar uma olhada nos detalhes para quem tiver comprado ou mais curioso sobre o acordo. Porque aparentemente a operacionalização envolve parte do pagamento por BDR, por Brazilian Depository Receipts. Vale a pena dar uma olhada nos detalhes aprofundados de como vai se dar essa transferência, essa transação. A Vivio preparando o follow-on de R$750 milhões para redução de alavancagem e possível avanço em M&A, infusão e aquisição. Ah, o Pão de Açúcar recusando nova proposta pelo êxito, a parte internacional de supermercados e supermercados deles. Vejo um movimento como positivo para os acionistas do grupo Pão de Açúcar. Como comentado, anteriormente me parecia a tentativa de conseguir desconto pelo bilionário lá que estava fazendo a oferta. BTG, Pactual e Santander se opondo ao plano proposto pela Americanas para tentar lidar com o ocorrido de fraude e por aí vai. Esse debacle todo que a gente está acompanhando com Americanas, o que deve alongar mais ainda o processo. Devemos ter discussões sobre a possibilidade de alteração no plano. A CEMIG comprando usina fotovoltaica e participação restante em outras operações fotovoltaicas que eles já tinham participação, gastando R$47,4 milhões. Nada que, de fato, faça uma grande diferença, mas é algo aí para saber sobre a operação. A IVE, operação de IVE TOLS, de carro voador, veículo elétrico voador da Embraer, abrindo a primeira fábrica, vai abrir a primeira fábrica no Brasil. Então, algo aí para acompanhar. E a Vibra Energia fortalecendo proteção contra a takeover, contra a tentativa de tomar a operação. Está aprimorando ali o poison pill, a pílula de veneno. A partir de 25% de participação, qualquer operação acionista que venha a ter mais de 25% de participação na operação é obrigada a fazer uma oferta pública de ação com base no máximo do preço nos últimos 18 meses do intraday, não do fechamento, então abrindo ali mais espaço ainda para uma subida, para uma subida da oferta, do valor da oferta, mais 15% em cima disso. Me parece medo de um avanço do governo e da Petrobras sobre a operação, dado que já deixaram ali uma ideia de que isso pode vir a acontecer, de tentar reintegrar a Vibra, a antiga BR distribuidora, à Petrobras. Mas eu vejo como inteligente da operação fazer esse tipo de movimento. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira. Com base no fechamento de ontem, quinta-feira. A Via, a Loja Zener, a Zemp, a Guararapes, a Alpargatas e a Azul. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde a gente tem o Compondo a Tese no canal. Valeu galera, beijão!